Nós acabamos de entrar no museu do exército francês, é um museu aqui que fica por trás da Igreja do Domo, que é essa daqui. A Igreja do Domo, ela é conhecida porque é lá que fica a famosa tumba de Napoleão Bonaparte. Obviamente, trata-se do edifício dos inválidos. Aqui é a esplanada dos inválidos, fica por trás da Igreja, do outro lado de lá, na entrada do museu da Grande Armée, que é o exército francês. Muito interessante. Então, quando nós chegamos lá, a gente recebe o mapa topográfico do museu e tem que sair de uma sala, de uma ambiência para se deslocar até a outra. E, portanto, ficam cinco ambientes diferentes. O museu de Charles de Gaulle, o museu das maquetes e planos, o museu referente às guerras pré-napoleônicas e, o último, as guerras de Napoleão Bonaparte, do século XIX. O tempo mínimo que se passa aqui nesses ambientes, para você que gosta de observar detidamente as informações, todas elas, é no mínimo duas horas que você tem que passar aí dentro. Nós chegamos às dez, o museu abriu às dez horas e estamos saindo agora de uma hora da tarde. Então, portanto, passamos bastante tempo. É lógico que tem ambiente para lanche, para cafezinho, tem a biblioteca dele, tem a lojinha do museu do exército, que é muito interessante, muitos livros, muitos souvenirs. De modo que foi um passeio bastante agradável. Estou realmente impressionado com a genialidade. Já tinha lido alguma coisa sobre Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte não é nascido na França, porém, ele é nascido na Córcega. E a Córcega de Napoleão, quando ele nasce, já é um território francês. A França já tem dominado a Córcega. Bom, Napoleão, ele é filho de um político tradicional. O pai de Napoleão já se envolvia com a política, antes mesmo da Córcega pertencer à França. A Córcega, a ilha de Córcega, era uma possessão italiana. Daí o nome da família ser italiano. E por conta dessa questão do nome, Napoleão, na escola militar, quando ele ingressa para ser oficial do exército francês, ele é muito discriminado, sofre bullying dos alunos. Qual é a vingança dele? É a dedicação aos estudos, inclusive aos estudos que não eram pertinentes ao currículo da escola militar. Ele começa, além das batalhas e dos assuntos de artilharia, que ele é especializado em artilharia, ele começa a se envolver com a história, a ler sobre o Egito, a ler sobre os romanos, a ler sobre os grandes generais gregos, de modo que ele domina completamente essa parte da história militar ligada aos antigos. Portanto, Napoleão não foi o gênio que foi por acaso. Ele também estudou bastante. Então, essa história de Napoleão, na lojinha daqui do Museu do Grande Armé, tem as biografias dele, só que todas elas em francês. Tem um livro interessantíssimo que eu vi aí sobre Napoleão. Napoleão por Napoleão. Um conteúdo, um compêndio de citações e pensamentos dele, de Napoleão Bonaparte, escrito em francês, editado em francês por um autor daqui da França. Muito interessante, mas infelizmente não foi possível levar. Quem sabe um dia, quando eu estiver dominando melhor o idioma, eu venha ler esse livro. Mas, para isso, eu preciso retornar aqui à França para comprá-lo, porque não estou levando dessa vez. Bem, se bem que um retorno à França é sempre uma aventura muito bem-vinda, né? Vocês estão percebendo isso, né? Desde que você possa, tenha tempo disponível e condições de apreciar toda essa cultura que Paris oferece. Então, nesse frio dia de hoje, nesta terça-feira gelada, nós viemos aqui prestigiar o Museu do Exército Francês.